o resto de compritório campo morreu beleza beleza vem teps teps oh vem outro vem outro vai pra cima cadê 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 ele cadê ele cadê ele vou pelo rato matar ele relaxa ace pra mim tá meio Não sou eu, sou eu Ah Relaxa, deixa eu ir na frente, inimigo, vou achar ele para mim Vai, acha para mim Aqui, está aqui baralho Tá aí, vai, 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 vai Vai consagrar Vai consagrar Vai consagrar Vai consagrar a esquerda Vai consagrar Olha lá Que beleza É isso, hein Que isso Ele voltou Obrigado.